É quase minha, faz mais de 4 anos que eu falo da Ótica 2 Rios, eu falo da Ótica 2 Rios há mais tempo do que Aninha, Aninha tem 4 anos, faz mais de 4 anos, a minha filha Aninha tem 4 anos, faz mais de 4 anos que eu falo da Ótica 2 Rios. Se o seu problema é enxergar a Ótica 2 Rios, tá aqui ó, o lugar, só tenho um conto a você, procura a Ótica 2 Rios, você vai ser bem atendido, são 3 lojas na P de Segunda aqui. Você vai ter essa loja aqui ó, em frente ao Mercado Central, a nova loja que foi inaugurada, vai lá, bom atendimento, ó, se você entrar em contato agora, com esse número aqui, as 10 primeiras, 10, tá, pra gente agendar aqui, 10 exames de vista, não vai pagar pelo exame, tá, Maria quem vai fazer seu exame, tá aqui, o telefone, entre em contato com Maria, Dona Zefinha tá aqui, fala com Dona Zefinha, ganha o exame, receba armação, parcela lenta em 12 vezes, vai lá, não troca o óculos, Agora, se não quiser, tá esperando o que, meu povo, ó, vamos lá em Dona Zefinha, vamos lá em Maria, aquele óculos seu, vamos lá, faz o seguinte, pega teu óculos, pega o óculos de mãe, pega o teu óculos agora, vamos fazer o exame do óculos na televisão agora, pega o teu óculos, bota contra a luz, eita, tá todo mundo, é, entende, parece um jogo da velha, tem hora que parece que alguém assinou nele, com os pés, né, todo arrangado, todo embastado, minha gente, olha aí, Pega teu óculos velho, vai lá na ótica dos rios, aí quando tu chega lá, tu faz o exame de vista, já vai corrigir a visão, né, faz tempo que tu não faz, né, já vai corrigir tua visão, aí tu vai ganhar o exame de vista, a armação, escolhe uma nova, bota pra fora, escolhe uma nova lá, linda, aí parcela lenta em 12 vezes, Entra em contato com Dona Zefinha, isso aqui ó, o telefone Dona Zefinha, 8764 7710, fala com Dona Zefinha aí, pode falar e diga que fui eu que disse, só ele disse, pode dizer tudo que eu tô dizendo aqui, pode repetir pra ela, fala com Dona Zefinha, isso aqui é direto com Dona Zefinha, 8764 7710, 87846486, Esse aqui é o telefone Maria, a filha de Dona Zefinha, tá certo? Ótica 2 Rios, é a Avenida Pedro II, a Enfrenta Antiga Energiza, eu tô falando da Ótica 2 Rios, ó, foi condenado a 19 anos,